Acesse o nosso site www.opusdei.pt Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Denise Tontiusi e essa é a disciplina de Economia do Setor Público. Eu estou aqui no estúdio de gravação do Campus Porto Velho Zona Norte e ao fundo a gente tem uma tela branca. Vou começar agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, alta e estou vestindo uma calça preta e um blazer de cor verde e claro. O sinal que me identifica na comunidade surda é esse aqui. Nós vamos começar agora a apresentação da disciplina. Essa disciplina então que se inicia agora, vamos seguir para a apresentação dos seus conteúdos de inventa, seus objetivos gerais e específicos. Vamos começar? Bom, a disciplina de Economia do Setor Público e eu sou a professora Denise Tontiusi. Começando com a minha apresentação, eu sou formada em Economia desde 2010 pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Didática do Ensino Superior e mestre em Administração desde 2016. Atuei como economista na Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia, no Hospital Regional em Cacoal, hoje em dia o Euro. Fui professora de Economia da Unesc, Universidade do nosso Estado de Rondônia e analista em Economia no Ministério Público do Estado de Rondônia, entre 2012 e 2014. E desde 2014 atuo como professora de Economia do IFRO. Estou aí completando 10 anos de casa. Nessa disciplina, a emenda que nós vamos discutir são os conceitos fundamentais de economia. Vamos falar sobre a evolução do pensamento econômico, mensuração da atividade econômica, introdução à teoria monetária, vamos falar de sistemas financeiros nacional, noções de comércio internacional, desenvolvimento econômico e funções do setor público. O objetivo geral dessa disciplina é compreender os aspectos fundamentais da economia e sua aplicabilidade no setor público. Ao longo dessa disciplina, eu tenho certeza que você vai poder se aprofundar nos nossos conteúdos à medida que você fazer a leitura do material de apoio, realizar as atividades e se preparar para a prova. Espero ver você se dedicando nesse conteúdo. Tenho certeza que vai ser legal conhecer um pouquinho mais como a economia funciona, como isso afeta o setor público e como isso afeta a sua vida, na realidade, no dia a dia. Aguardo você para as nossas próximas unidades. Até breve! Legenda Adriana Zanotto Educação à Distância Mudando Realidades